Fala galera, bem-vindo ao RAF Reviews, começando mais um vídeo no nosso canal e trazendo uma figura que não é um lançamento, eu não costumo trazer figuras que não são recém-lançadas, mas é uma figura que vai acrescentar pra caramba na minha coleção e que foi uma surpresa até pra mim eu pegar essa figura, que é o Seiya V2 com armadura dourada, tá bom? É um item especial da Tamash Doc, se eu não me engano é esse o nome, que rolou em Hong Kong e é um item muito limitado e que você só vai conseguir por importação mesmo, tá bom pessoal? Então, se você quer ver o review dessa figura, eu te convido a nos acompanhar mais uma vez nesse vídeo. Bom pessoal, começando então pela caixa, vocês podem ver que ela é totalmente diferente da figura do Seiya e da linha IX no geral e também eu acredito que seja diferente da figura que foi lançada no Japão. Essa figura aqui é de Hong Kong, tá? Como vocês podem ver aqui, tem o logo de 30 anos, tem o Seiya. Ela é meio holofólio, né? Aqui na frente é meio espelhado, meio dourado. Bacana, cara. Bonita essa caixa. Aqui tem o objeto de Pegasus, né? E aqui falando um pouquinho sobre a figura. Aqui é a logo de 30 anos, né? Aqui Docs at Hong Kong, onde aconteceu a feira, né? A parte de cima da caixa, bonita pra caramba a caixa. Olha eu ali, ó. E a parte de baixo da caixa. Beleza, pessoal? Bom pessoal, eu tirei, né? A figura da caixa, tá aqui o conteúdo, o manualzinho aqui é dourado também, tá? E a figura acompanha dois blisters, né? E um pequenininho com as mãozinhas e os rostos que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? O primeiro blister aqui com o corpo do boneco, as principais partes da armadura. Cara, essa figura tá me surpreendendo, a pintura é muito bacana pelos blisters já pra ver, tá bom? Tá aqui, ó. De plástico aqui, pessoal, eu acho que somente o elmo tá e os protetores de mãos. Acho não, é só isso mesmo. O primeiro blister. No segundo blister aqui nós temos o object e as asas, né? De cinturão, peitoral. Essa figura aqui não acompanha a armadura bloca, até porque quando a armadura de bronze se torna dourada, ela não fica mais quebrada, né? E o terceiro blister aqui, pessoal, com as faças e a mãozinha, né? Pode ver que acompanha três faças, ó. A faça de ataque, a faça de olho fechada e ela olhando de lado. O cabelinho pra colocar o elmo e as mãozinhas aqui do ceia, né? Mão fechada, mão aberta. As duas mãos de pose aqui de luta, tá bom? Então vamos tirar a figura da caixa aí. Bom, pessoal, e aqui tá o object montado, né? É a primeira vez que eu monto um object de pega. Eu já tenho o V2 há muito tempo, mas é a primeira vez que eu monto e a montagem é muito simples, cara. Me surpreendeu pra caramba. A questão da montagem do object, sei que fosse um pouco mais complicado, mas são poucas peças, né? E isso torna a figura um pouco mais simples. Não tem nada de especial. É um object muito feinho, na minha opinião, esses object da V2. Mas tá aí pra curiosidade, pra vocês verem, né? Montadinho, ó. Tá? Com a armadura de Pegasus Gold, tá? Somente pra vocês verem aí como curiosidade. Bom, pessoal, a figura tá montada aqui, como vocês podem ver, né? A montagem foi fácil, como é normal, da armadura V2. Mas eu vou destacar algumas coisas que eu sempre falo quando a galera me pergunta. Nem sempre o Bandai é sinônimo de qualidade, tá? Então eu vou mostrar algumas coisas pra vocês na minha figura que vieram me incomodando. Lembrando que é uma figura cara, edição limitada, apesar de ser um repente, tá? E é Bandai, original Bandai, tá bom, pessoal? Da feira de 30 anos. E veio algumas coisas que me incomodaram bastante. Primeira coisa é esse peitoral aqui, tudo mole, cara. Olha só isso. Qualquer encostezinho que dá, ele vira totalmente, ó. Tô nem fazendo força, tá? Então isso aqui é chato pra caramba, bicho. Viu um negócio desse numa figura dessa, né? Outra coisa é a peça do cinto que solta... Ó, já soltou. O pessoal reclama pra caramba disso. E o meu aqui veio assim, dessa forma. Solta fácil, fácil, fácil. Qualquer encostadinha que dá, ela cai e cai de boa, tá? A peça da caneleira aqui também, toda hora, ó. Molinha, ela fica. Mas qualquer coisinha ela sai também. Tá? Então vieram alguns probleminhas aí que eu não dei sorte, infelizmente. É por isso que quando eu falo sobre os produtos alternativos, né? A galera reclama e fala que às vezes eu puxo o saco. Mas não, porque às vezes algumas figuras vêm boas e outras nem tanto. Assim como acontece o Bandai também. São problemas mínimos, né? Que não impedem nada na vantagem. Mas são problemas que vieram na minha figura. E que eu tô mostrando pra vocês, tá bom? No máximo, pessoal, visualmente a figura é bonita, a beça, tá? O destaque do dourado com a cor vermelha do corpo do boneco fica bonito. E uma coisa, né? A destacar é a diferença da coloração entre o Great Toys e a Bandai. A coloração da Bandai é dez vezes melhor que a coloração da Great Toys, tá? Eu vou passar de pertinho pra vocês verem os detalhes e vou comentando um pouco o que eu achar necessário. Você anda aí de baixo pra cima, ó. É um dourado bem, bem fraquinho, né? Bem suave. Fica bonito pra caramba. E aqui agora ele de costas. Beleza, não, pessoal? Então tá aí a figura, vamos dar as considerações finais. Então eu vou falar realmente se a figura vale a pena ou não. Bom, pessoal, entrando nas considerações finais, tá o CE aí pra vocês, né? E o que eu tenho a dizer sobre a figura, pessoal, é que a figura é bonita, sim, tá? Mas é uma figura um pouco dispensável, na minha opinião, em algumas coleções. Eu peguei simplesmente porque eu pensei no set Poseidon e pensei em pegar eles com a armadura dourada pra fechar o set, né? Como eu quero fazer, porém, se você não quer fazer isso, não tem essa intenção, eu não acho legal até pelo fato do preço e pelo fato de ser uma figura difícil de se achar, você esquentar a cabeça como uma figura dessas. Mas tem outras também que podem representar o CE e os Cavaleiros de Bronze de uma forma muito mais legal na sua coleção e muito mais nostalgia. Mas isso vai do critério... vai pelo seu critério, no caso, né? O que você pensa pra sua coleção. É uma figura bacana, tá? Bonita. A minha teve alguns problemas, tá bom? Mas nada que desabone a figura, assim, no geral, eu acredito que seja problema somente da minha, tá bom? Então, galera, tá aí a minha opinião, né? Se você quiser pegar, se você tem vontade de pegar, vale a pena, é uma figura bonita, vai acrescentar pra caramba na coleção. Porém, se você quer ter um set de Cavaleiros de Bronze, eu aconselho a você pegar outra figura, o próprio CAV-2 com armadura normal, né? Ou o CAV-3 Elite Toys, Cavaleiros de Bronze, no geral, com armadura normal, tá bom? Então, essa é a minha opinião e, enfim, né? Se você quiser comprar, só importando mesmo, pegando, não vai ter lote nacional dela porque é uma figura especial de feira, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do review. Não se esqueça de deixar o like aí pra ajudar no canal. Também comprei o Wiki, a gente vai ter ele aqui no canal em breve. Trago pra vocês, pra vocês verem também, tá? Então, se inscreve aí pra estar por dentro das novidades e sempre trazendo figuras novas também pra vocês verem, tá? Não esqueça de passar nossas redes sociais, links tudo na descrição aqui embaixo e também aqui em cima no banner do canal. Então segue a gente lá pra ficarem por dentro. Um grande abraço, até a próxima e valeu! 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 Um grande abraço, até a próxima e valeu!